E aí, isso aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, o vídeo hoje vai ser o vídeo da decklist completa do DDD, né, que acabou de sair na Itália Yu-Gi-Oh! Pra quem não conhece, é uma página de Yu-Gi-Oh! Italiano, que tá aí no Facebook, vão lá dar um curtido, é uma página muito boa, e aqui, a fonte é do Yu-Gi-Oh! E, bem, o que que temos aqui de interessante, tá, vocês podem ver que a decklist tá em alemão, alemão? É alemão. Mas eu peguei e coloquei aqui no Pro, né, vai ficar mais fácil. Como vocês podem ver aí, essa é a decklist. DDD Wiz não... Eu, tipo, eu não vou ler, só vou passar aqui pelas imagens, tá certo? Vocês podem ver o que é que tem aí, o que é que não tem. Alame tá aqui, óbvio, né? É a carta que, tipo, você compra só alame, você já ganha. Tipo, se você compra só alame, eu sei que é diferente. Isso, isso, isso. Eles colocaram o Galilei, né, o Galvian, o Kepler. O Ragnarok, tipo, muita gente tá perguntando, Sam, vai ter Ragnarok no estrutural? Falei, cara, vai ler o negócio da wiki que tem lá, tem Ragnarok. Pois é, tinha Ragnarok. Reprint de Dead, bem interessante, né? Eu gostei do Reprint de Dead, mas Dead comum vai ficar um pouco feio. Mas vai legal esse Reprint de Dead, talvez, a galera... Tipo, esse Reprint de Dead, ajuda a galera a jogar mais com Dead em alguns decks, né? É bem interessante, gostei bastante desse Reprint de Dead. Reprint de Dark Graffer também, gostei bastante desse Reprint de Dark Graffer. Era uma carta muito difícil de conseguir, que você tinha que rodar em Dark Synchron. Gostei bastante. Armageddon é a mesma coisa. Gosto bastante do Reprint de Armageddon. E do Trense Artifind, que eu gosto mais ainda. Por que eu gosto do Reprint de Trense Artifind? Porque esse carinha aí só saiu em Booster e ele era Short Print, se eu não me engano. Aí, tipo, salta esse Reprint que, tipo, quem usava esse que era Dark World. Aí o Dark World é um suportezinho pra Dark World, mas não é um suporte, tá ligado? Porque a carta já foi lançada, mas enfim. É um Reprint interessante pra Dark World e alguns outros decks. Eu gosto bastante do Trense Artifind. Muito mesmo. A Curie Bandit, bastante também, gosto bastante do Reprint de Curie Bandit. Que é uma carta de tempo, não é de tempo, tá ligado? É uma carta genérica, boa. Que é comum agora. Faça acesso pra todo mundo. A Street Patrol também é o Reprint legal, porque se eu não me engano, só tinha ele do Booster e da Team, que ele veio. A Seja Security, essa carta só tinha em Booster, era uma secreta ou era outra, eu não lembro. Mas outro Reprint interessante, né? Aí eles colocaram o campo do DDD, que eu acho que vai ser uma super. Aí eles colocaram as spells, né? Foolish, One for One, Record Nightmare. Eu gosto dessa carta, eu gosto bastante dessa carta. A Luri, né? Que pra quem investiu em a Luri, fez o pior investimento da vida, que na minha opinião, não valia a pena você pegar a Luri, sabe? Eu esperava, o que eu falava muito tempo atrás, cara, eu espero estruturar, esperar ser a setlist. Se na setlist tiver a Luri, você não compra. Se a setlist não tiver a Luri, você compra a Luri mais rápido possível. Então, tem aí a Luri estrutural, então nem vai aprender a você comprar. A Dark Eruption, eu gosto também dessa carta. Eu gosto bem dessa carta, eu gosto muito dessa carta. Image Profession, eu não sei por que eles colocaram isso, é basicamente de lixão. Enfim, pra que você ganhe a vida, tá ligado? Se tiver morrendo. DDD Rebuild, coisas irrelevantes que ninguém vai usar. Basicamente, você só usa a... com uma bruxa. Mas, reprintes legais, reprintes interessantes. Sinistro Shiro, reprint legal de... Isso é de... Lakes of the Valiant, se não me engano. É uma carta decente. Esse aqui tem um reprint legal. Eu não sei se esse aí teve Astral Pack. Bom, realmente não lembro. Mas eu lembro que isso aqui focaram na época que... Na época que Dark Destroyer... Era só Dark Destroyer, tipo, você podia trazer ele de volta. Com isso aqui. Era basicamente um win more, enfim. A Hope for Escape também achei bem legal essa reprint, porque só tinha ela de booster, é rara. E era um pouquinho difícil de você conseguir essa carta. Isso leva dano ou é custo? É custo. Aí, do extra, tem o Beowulf. Beowulf! Siegfried e Wave King Cesar. Eu não lembro se o Exceed do estrutural, da OcG, era o Cesar, mas enfim. E o que é que eles tiraram? Um brother aqui falou o que eles tiraram. Eles tiraram o Tour Guide, Recurio Nightmare, pra colocar a Forbidden... Isso aqui, que tipo... Deixa eu só checar uma coisa aqui. Forbidden... Não, essa carta já tinha sido lançada na TCG, provavelmente em 9, ou... The Dark Lusions, e eles colocaram, e eles colocaram dar contratos com erros, que é basicamente essa, que tipo... Ninguém usa, tá ligado? Se você usar essa. Pra tirar a Tour Guide e o Recurio Nightmare. Recurio... Aqui, tipo, Recurio Nightmare, só... Não, peraí. Ué. Mas não foi lá, falou aqui. Eu devo ter colocado a carta errada. Não, eles colocaram. Uai, 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 uai. Enfim, eles tiraram o Tour Guide e outra coisa aí. Certo? E, tipo, eu não gostei desse ter tirado essa Tour Guide. Eu peguei um Tour Guide, tipo, por motivo de pegar o teu Tour Guide que jogava... Tipo, tá na minha frente o Tour Guide. Eu não achei legal esse ter tirado essa Tour Guide, na minha opinião, essa Tour Guide ia ser útil, uma hora ou outra, pra qualquer seja o deck. E eu gosto de reprints que ajudam outros decks, tá ligado? Tipo, eu gosto do Dead, eu gosto do Dark Graff, eu gosto do Armageddon, eu gosto do Trance. Eu gosto do Turcuri Bandits, tá ligado? Eu gosto de reprints que ajudam outros decks. Assim como o Tour Guide ajudaria a galera de PKBA, que quer montar, tipo, pra galera de BA, né, no caso, não PKBA. A galera de BA, que é, ah, eu gosto do BAzinho básico, joga o Forfão, o BA. E quer a Tour Guide, só que eu não consigo achar a Tour Guide, porque é um pouco difícil. Porque só tem uma rara e secreta. Eu tenho estranha realidade, secreta, rara e super. E, tipo, é um pouquinho difícil, é um pouquinho difícil você conseguir a Tour Guide ainda, sabe? Então, eu realmente gostaria que eles tivessem colocado a Tour Guide aqui, tá? Mas demais, você só vai ter que pegar, como eu falei pra vocês no vídeo do... De cartas para você pegar o DDD, se você quiser, até no canal. Você vai ter que pegar os Slimes, que eles não colocaram. Eu acho que é pra vender, tentar vender um pouco mais a Mega Team, porque você teve esse aqui, Mega Team. Eu tenho três de cada jogado dentro da minha bolsa. Você vai ter que pegar isso, isso... Três... Dois games, se não me engano, dois ou três. Vou pegar isso e isso. É, eu acho que é só. Você vai ter que pegar isso aqui pra montar o deck. Tipo, três de cada, no caso, aqui, né? Vou montar o deck e três estruturais. Tipo, não três estruturais, porque, tipo, se tu conseguir pegar a Lâmia e o... Tipo, se você já tiver o deck todo e quiser pegar só a Lâmia e o... Qual cor? É o Corpélicos, não sei. Eu acho que é um desses que tu usa. Dois desses, tá ligado? Tipo, é poucas cartas que tu comprei do estrutural, caso você já tenha as cores DDD. Então, sendo assim, eu recomendo pra vocês que tem o... Já as cores DDD, passar o deck e pegar três estruturais de novo. Basicamente isso que eu recomendo. Mas, enfim. Eu vou chegar a mais detalhes sobre a minha opinião, sobre o que você deve fazer no vídeo do Vale A Pena Investir. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maior do tempo, porque ajuda mais a relação do vídeo e do canal. Então é isso, valeu, falou, até mais.